Muito bem. Acha que podemos ficar no solo por uma hora? 60 minutos é um tempo excelente. Creio que poderemos reduzi-lo para 55 minutos. Baseado no que viu, não seria bom dizer a Robin que estamos prontos? Tenha paciência, Benny. Estejamos certos de podermos responder a tudo. Yomi, qual é a sua estimativa de baixar? De 30 a 35 minutos. Então, o que fazemos? 30 a 35 se formos e 100 se não fizermos nada. Senhores, se me quiserem, estou com o primeiro-ministro. 55 minutos. É tudo o que teremos. Um próximo. 50 minutos. Segura-me. Um próximo. Um próximo. O que é isso?